A Caverna Encantada, nova novela de Iris Abravanel, vai apostar em temporadas. A história da pequena Ana será dividida em quatro partes. O outono, quando ela será separada do pai. O inverno, quando terá que se adaptar ao colégio interno. A primavera, quando as coisas começam a melhorar na escola e há uma esperança da volta do pai. E o verão, quando os dois se reencontram. Os primeiros capítulos não economizaram nas externas não, justamente para levar ao telespectador toda a magia da Caverna Encantada e uma relação bonita de pai e filha. Mas a vida traz surpresas e os dois serão separados. Mas como você sabe, eu sou médico, missionário e eu acabei sendo chamado para uma missão muito importante e perigosa. E aí eu pensei, bom, não posso levá-la, né? E logo, onde eu posso deixá-la então? Um lugar mais seguro e divertido que ela pode ficar. Aqui no Colégio Rosa dos Ventos. Durante a apresentação da novela para a imprensa, elenco e público, Iris Abravanel não escondeu de ninguém a alegria de ver os primeiros capítulos de A Caverna Encantada. Aquela imaginação do autor transformada em realidade. Eu lembro, né, das cenas e vocês tornando realidade, que eu fico muito feliz, muito orgulhosa de cada um de vocês. É por isso que meus olhos brilham, eu vi cada um, cada um de vocês. E eu tenho visto todos, 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 todos. Iris Abravanel colocou o nome dos netos nos principais personagens. Aí você vai dizer, uma homenagem? Não, ela foi muito sincera. Uma forma de não esquecer os nomes dos personagens. E é claro, buscou em suas lembranças e em tudo que fez a inspiração para a novela. Cada situação, cada novela, o que agradou o público, a gente coloca umas pitadas. Então, é a nossa vivência, né? A nossa vivência, a nossa experiência, o nosso trabalho anterior. Muita, muita magia, imaginação, sonhos. Os nossos animais que têm vida, que falam e passam também mensagens. Eu acho que é isso. Eu acho que é a novela que tem mais animais. A Caverna Encantada será exibida pelo SBT. Uma hora depois, o capítulo estará disponível na Disney+. Estará disponível também no YouTube e no Mais SBT. Daniela Beirut, a vice-presidente do SBT, acompanhou a coletiva de uma forma discreta. Mas surpreendeu a todos ao comentar a declaração de um jornalista sobre a repercussão de A Infância de Romeu e Julieta em sua casa. Quando a gente fala de novela família, é justamente isso. Ela não tem idade, as nossas novelas. As nossas novelas é para entrar dentro da casa das pessoas e elas gerarem conversa. Elas poderem, hoje em dia, a gente vê uma dificuldade de pais conversarem com os seus filhos. Justamente por conta das redes sociais e de um distanciamento que está tendo, assim, das pessoas de uma forma geral. E isso não é segredo para ninguém. Até nós mesmos temos que tomar cuidado constantemente de não estar longe das pessoas que estão mais perto de nós. E perto de pessoas que estão longe. Então, as nossas novelas, elas servem para gerar essa conversa dentro das casas, para fazer com que pessoas que não são necessariamente um público infantil ou infanto-juvenil, que possam assistir a uma novela leve, a uma novela que entra dentro da nossa casa e pode sentar no nosso sofá com muita facilidade e tranquilidade. Ela une famílias, ela une pessoas para assistir junto. Então, eu queria te agradecer. Eu queria te agradecer pela sua audiência. Quero agradecer por você ter assistido, por você ter colocado aqui um episódio que te marcou. E eu espero que essa próxima novela marque não só você, mas todo mundo que assiste a gente dessa mesma forma. E quero agradecer o Rica, a minha mãe, que fizeram uma coletiva incrível. E é isso mesmo, que as nossas novelas, é simbólico para nós, eu falo para mim, estar no Disney+. Por quê? Porque a gente tem um desejo de ser uma Disney no Brasil. E quando a gente olha as nossas novelas, principalmente, sendo uma das mais assistidas na Netflix. Sendo sucesso no YouTube. Está na Amazon Prime. Agora está na Disney+. É tipo, a gente está conseguindo. Pouquinho por pouquinho. E a Disney, eu queria também falar isso. É, perdão. A Disney, ela queria a nossa novela sem ela saber qual seria o título. Ela queria a nossa novela sem ela saber qual seria a história. Ela queria a nossa novela porque era a nossa novela. Era porque era uma novela do SBT. Então, a gente conseguiu já essa marca. A gente conseguiu já um carimbo, nas nossas novelas, um carimbo de qualidade. A Amazon Prime Kiss. Então, quer dizer, a Netflix, Amazon Prime. E agora a Disney, que quis comprar as cegas. E a gente conseguiu fechar um acordo com eles agora. Então, é isso. Queria agradecer mesmo a presença de todos. E te agradecer por ser um adulto que assiste as nossas novelas. E representar esse ceguinho do mundo. A equipe de A Caverna Encantada já gravou 10 videoclipes. E a ideia é utilizar bem esse recurso, que já funcionou muito em Chiquititas. Aliás, até os cenários possuem referências das novelas anteriores, das tramas mais lúdicas, com muita cor. A história está dividida em quatro temporadas. Mas Iris Abravanel garante que essa estrutura não limitará a criatividade dos roteiristas. Se necessário, a equipe fará todas as alterações necessárias para seguir a sua inspiração e entregar uma boa novela.